Gostosa, putinha de quinta, de quinta, sapatão, essa merece ser estuprada, mando de mal comida, feminismo se cura com porrada, nojenta, se tiver com o sexo, é pedofilia, te fazendo de santa, depois é estuprado e não sabe porquê, tudo puta, tudo puta. Dá pra acreditar que tem gente postando isso hoje? A mulher é livre pra ser o que quiser e andar por onde quiser, como quiser. Em segurança, sem desigualdade, sem assédio.